Música É isso aí, o seu programa está no ar, o Negusta é nosso Os programas são extremamente ao vivo, mas se você perder o programa, basta acessar de onde você estiver Negusta está de volta e ela não deu um bom na gente, Soninha está nos estúdios, demorou um pouquinho, né, o calmo É prazer, desculpa Eu queria que você desse uma resumida A minha carreira não é assim, minha carreira é assim Em zigue-zague, então, lá no colégio, eu pudei em trabalho Colégio Santana, estudei Um beijo para a senhora, não sei se eu posso mandar um beijo para a senhora Eu estudei a vida inteira no Santana Eu estudei a vida inteira no Santana, eu gostava muito de política desde os tempos de colégio Eu sempre me enfiava em todas as coisas, centro cívico, tudo que tinha para fazer naquela época Pensei em entrar na política, né, para valer E pensei em desistir, porque isso foi nos anos de ditadura ainda Então, era mais, mais, por mais que as pessoas às vezes falassem Não, bom era, não, 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 não era bom Não era bom, era muito difícil entrar e ter poder para fazer qualquer coisa Aí fui para as outras áreas que eu gostava Então, eu amava, eu amo esporte, eu quis fazer educação física, não consegui Depois, eu fui para outra área que eu gostava, fiz teatro amador um tempo Aí entrei na faculdade de cinema Mas, quando eu estava no meio da faculdade de cinema, comecei a trabalhar em televisão, na MTV Ah, e você parou? Não, já começou assim, né Política, não, 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 não Educação física? Educação física, ih, não deu Teatro, cinema, televisão Mas eu acho que você curtiu todo Não, é, eu já falei uma vez no Sérgio, se você fosse fazer o livro da minha vida E eu chamo assim, como tudo o que eu pensava deu errado e tudo aí Tá legal Tinha do certo É, é que eu estou curtindo É que agora é óbvio, mas na época não era Quando eu cheguei, subi na diretoria lá e falei assim Podemos pôr o computador dentro do estúdio? Computador era uma coisa que ficava na redação Viu, Marcelo Terick? Entendeu? Você descia, você descia para o estúdio, você levava o texto Tinha o teleprompter, tinha o cenário Computador era como uma geladeira que fica na cozinha Computador fica na redação, entendeu? Aí alguém lá, a gente usava muito a internet Alguém lá imprimia os e-mails, trazia o e-mail na sua mão Você escolhia na hora, lia Aí eu falei, a gente estava inventando um programa, fazendo o piloto de um programa E eu falei, pôr Aí subiram lá para a diretoria e falei assim E se a gente fizer assim, no cenário mesmo, na mesa Arranja um lugar lá e põe um computador Aí eu vejo o e-mail na hora que chegou E respondo, eu pergunto, já chega, eu respondo e tal Mas eu falei assim, pergunta lá para fulano se dá para puxar o sinal da internet Pergunta lá para fulano se não sei o que E aí como já tinha os computadores verde-limão, da Apple Laranja, podia rolar, era cenográfico Podia botar o computador no cenário E ela falou assim, ah, vê, se o cara da luz deixar, tudo bem Se o cara da internet deixar, ok Se o pessoal deixar, vai ter que ficar um computador a menos na reversão Tudo bem, tudo bem, tudo bem E aí rolou E hoje a coisa mais óbvia do mundo é que o computador está na frente da câmera É Entendeu? Então, é muito legal ter participado disso Muito fácil, sem sérias coisas É Saiu lá na capa da revista Eu Fumo Maconha Eles venderam um peixe para você e saiu o outro É isso mesmo Foi isso mesmo? Porque eles quiseram fazer uma matéria super cuidadosa Cheia de tato, cuidado Para tratar desse tema da descriminalização Sem escândalo, sem espartalhaço Com muita delicadeza E eu falei, ai que bom Perfeito, puxa Vamos até que parou Que bom Ai que ótimo Vamos discutir assim, né Falando mais pra gente, olha Aí colocando a capa, eu fumo maconha Quem fuma maconha não é um retardado necessariamente, né Aí quando você escreve na capa Eu fumo maconha Você está fazendo escândalo, sensacionalismo Não está sendo cuidadoso, não está sendo esclarecedor Você não está ajudando nada Então foi um peixe por outro E é o seguinte, porque maconha vende Porque a revista da MTV já falou A Veja já falou A Época já falou A Tripe A Tripe é interessante A Economist Maconha vende Eles fazem sensacionalismo Mas o me gusta para a sua envelhecidade está acabando Já deixa o meu convite aqui no ar para a Soninha voltar uma próxima vez Me gusta muito Exatamente Tem muita A CIDADE NO BRASIL